A gente, né, todos os dias, eu tenho certeza que pelo menos no momento do dia a gente fala meu Deus, que estresse. Não tem assim o momento do seu dia que você fala olha, isso hoje não precisava ter acontecido, tá me tirando do sério, pois é. Mas deixa eu te contar uma coisa muito legal, hoje é o dia mundial de combate ao estresse. E é assim que a gente quer começar a semana, ouvindo as palavras da psicóloga doutora Tatiane Moço. Dá uma olhada. O dia 23 de setembro é considerado o dia mundial de combate ao estresse e a data surgiu para alertar a população sobre os principais sinais e sintomas. O estresse é uma reação natural do nosso corpo e da nossa mente a situações desafiadoras ou de pressão. Ele ocorre quando nós enfrentamos demandas que são percebidas por nós como ameaçadoras ou muito difíceis de lidar. Então o que acontece é que o nosso cérebro interpreta algumas situações como ameaçadoras e o nosso corpo automaticamente entra em estado de alerta. O que não significa necessariamente que nós realmente corremos perigo. Significa somente, muitas vezes, que é uma situação que não é tão cotidiana. O estresse eleva os nossos níveis de cortisol e adrenalina podendo gerar arritmia cardíaca, aumento da pressão arterial, baixa da imunidade, aumento do peso, entre outras questões mais agravadas. Por isso, vale a gente ficar atento. O mais importante é que vocês tenham claro com vocês que sentir estresse de vez em quando, gente, é algo normal. O importante é a gente entender que situações, quadros de estresse prolongado ou frequentes podem sim afetar a nossa saúde mental. Mas a boa notícia é que existem sim muitas formas de a gente lidar com estresse e retomar uma vida com equilíbrio. E eu vou compartilhar com vocês três dicas rápidas para você começar a aplicar no seu dia a dia para lidar melhor com o estresse. A dica número um é tenha uma respiração consciente. Quando se sentir mais estressada, estressada, lembre-se de inspirar e expirar lentamente. Dica número dois, organização do tempo. Tente planejar as suas tarefas, entender aquilo que é prioridade, o que é mais importante. Isso vai te ajudar a ser, além de uma pessoa mais produtiva, não se sentir sufocado, sufocada pelas demandas. Dica número três, reserve tempo para atividades prazerosas. É importante que você tenha um tempo seu para a contemplação, para fazer as coisas que você gosta e com calma. Lidar com o estresse é um desafio, mas com pequenas mudanças, você pode sim proteger a sua saúde física e mental e viver com muito mais beleza. Um beijo, Carol! Um beijo, obrigada pela mensagem. Vamos começar a semana assim, gente? Vamos! Não dá de repente para colocar tudo em prática, eu sei disso. Mas vamos tentar ao máximo, né? Fazer o que está ao nosso alcance para a gente manter a calma e nesses momentos de estresse a gente ficar mais forte, né? Vou colocar isso como um aprendizado. Eu vou agradecer Tatiana Moço, que é psicóloga, arroba Tatiane, desculpe, Tatiane Moço com dois S, psicóloga. Você encontra lá no Instagram, nas redes sociais.